Salve salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e vamos prosseguir, cara, essa campanha aqui espetacular com Roma, né? Coloca aqui pra tirar o tempo integral neles. E eles deram as costas. Doidos. E começou. Nossa infantaria tá avançando do jeito certo. Sem parar, o tempo inteiro, a gente tá aqui... Nesse momento aqui, a gente tá numa situação bem delicada, porque... Temos que chegar neles o quanto antes. Vamos ter que fazer aqui na frente, olha. Trazer pra cá a cavalaria. Aproveitar aqui. Vocês dois triari vêm pra cá. Forma aqui, porque aqui que vai dar ruim. Aqui vai dar ruim, aqui vai dar ruim. Aqui. 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 É que meus ataques já chegaram neles e já era, né? Então... Uma das nossas unidades já usou toda a sua amunição. Arte! 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 Não vai dar muito certo para eles não. Você tem tudo isso, senhor. Você tem tudo isso, senhor. Richard! Você tem tudo isso, senhor. Em todo glória! Engage! General! Uma de nossas unidades usou sua amunição. Riders, avançem! Com o seu comandante! Sim, comandante! Com o seu comandante! Cortei aqui na hora certa. Cortei na hora certa! Música A CIDADE NO BRASIL E aqui também as coisas fluíram O cavaleiro passou Aqui, pega ele aqui, olha Uma de nossas unidades usou toda a sua amulita E isso? Aqui acabou pra eles E aqui vai acabar bonito pra eles aqui, olha Aqui, olha, dá a volta pra cá, corta aqui Faz o seguinte, pega você e você Acerta eles aqui, olha Pra acabar com eles rapidinho E vocês três aqui Pegam os arqueiros aqui Os malucos já estão como, olha Estão meio bolados Daqui a pouco vai a cavalaria romana E os caras já não tem nem mais força pra resistir E aqui o general cortou E quebrou os arqueiros Se não tem uma unidade aqui dando mole Vem pra cá e quebra eles ali, olha Antes que eles se empolguem Temos quebrou os inimigos Tencemos aqui, acabou Game over pra eles E aí E aí E aí E aí E aí E aqui a gente conseguiu Eu tenho que destruir isso aqui porque eu não tenho pesquisa, né? Isso aqui é fogo A arme romana é uma força para ser reconhecida Como eu posso ser de assistência? Com esse resultado aqui Com esse resultado aqui Aqui eu vou estar Beleza, dando 15 de lealdade, né? Aqui eu poderia colocar algo relacionado a conversão, né? Porque a conversão aqui tá muito ruim Negativa quase Porque a conversão aqui tá muito ruim E aí 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 Não, 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 não A gente não vai fazer acordo assim Eu não vou me comprometer na agressão com ninguém Ponia aos deuses dos mortos Seu maldade terá ensinado entregar a poder e a anger das regiões Normal perder aqui Eu queria que eles batiam um tempo inteiro, né? Vou nem lutar Vou nem lutar, sabia? Vou nem lutar, porque não adianta E na hora que eu tô no melhor momento da guerra lá no norte Os caras me atacaram, mas aqui Dá pra defender Esses malditos me atacaram, mas dá pra defender aqui, hein Cara, eu vou jogar pro Auto Resolve Porque eu tenho um exercício completo aqui pertinho pra me ajudar Que sorte eu ter feito o trabalho completo em Adrien E agora a rebelião, normal E agora a gente vai ter que lutar, né Lutar completamente Aqui a gente vai ter que fazer o trabalho de casa, né Não tem pra onde fugir Fazer o comércio dos cravos mesmo que se dane Eles que luta tem Eu não tô aqui pra... E lá vamos nós ter que lutar contra esses caras aqui Deixa eu ver, foi aqui diplomática. Foram os Zai Kui que me declararam guerra. A gente tem um exército completo aqui. Eu tenho um filho aqui. Os Volte. A gente vai tacar em Adria aqui, olha, esse exército dele. Nossa, esse exército está muito longe. Esse aqui está mais próximo. Pode fazer alguma diferença, né? E trazer esse cara para cá. Vamos lá. Roma, eles não têm condições de atacar agora, né? Mas aqui... Em Cúris, eles vão atacar. Unidades leves, né? Não tem um desejo de mim. Não tem um desejo de mim. look for... Sim... bebeste. Fazer o que, né? Tesouro vazio... Por causa desse... Filha da mãe maldita. Quebrou todo o meu esquema. Você é bravo ou louco? Ou apenas louco? Bem, fala-se. Eu vou ouvir antes que eu te torne no interior. Eu posso dizer que meus guardas se riram em nós e... Samitas, Venite... Essas caras aqui me dano de cabeça, cara. Isso aqui é só para me prejudicar, sabe? Complicado demais. Perdi uma região que eu não podia perder. Aí eles pagam 6, 9. Aí eu já exagerei, né? Eu... Eu vou precisar de sorte aqui. Sorte porque eu estou movimentando muitas tropas. Cara, deixa eu ver. Isso aqui eu vou ter que lutar. Gestei muitas unidades. No auto-resolve ele ganha. Mas chorando. Mas vou lutar mesmo assim. Olha só que dia para a gente lutar contra esses malditos, né? Os IQ me atacaram do nada. Muitos garrisons. Mas esses garrisons aqui... Eles têm força porque... Essas unidades estarão... Deixa eu ver. Eu tenho que pegar aqui o meu pátio, né? Então eu tenho que esperar eles chegarem no pátio. Na verdade é essa. Não adianta sair correndo. Deixa eles chegarem no meu pátio. Não, pior que dá, né? Tá. Menos do Itália! Itália do Itália! Porque o pátio é fechadinho. Só tem duas entradas, duas saídas. E aqui vai dar certinho. unstoppable! Inidím Monocentos! Monocentos! Seguindo o Super Torx! Não é? Lorenzo! Apostoおお mãos. Coentائ�! E começou o show, né? Olha, vou dar uma acelerada nesse vídeo, porque eu tô vendo que os caras vão demorar pra vir ainda, então... E vai vir todo mundo junto. E eu nem botei as estacas aqui, mas também não tem problema, né? Nem problema pra isso. Poderia ter botado as estacas aqui, mas a chance é zero. Olha eles aqui. Atirem. Ah, isso aqui é muita burrice, muita ignorância. Ah, ignorância. Olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui. Eu acho que tem muita gente ainda aqui. Olha isso. Acabou. Acabou. Pra eles já game over, acabou pra eles. Eu só posso perder o meu general, né? E agora... Vamos seguir. Eles estão vindo pra cá com as Tati, né? Isso aqui é meio tropa leve, tudo bem, mas eu vou pegar aqui, olha. Cavalaria por essas regiões aqui. Estão se juntando pra me atacar, tá vendo? Aqui, olha. Eles não conseguiram passar ainda. Agora juntaram aqui todo mundo numa multidão única. E aqui, olha. Eles não passaram. Não passaram. Uma das nossas unidades usou toda sua amunição. Suárez. E vamos lá galera, não vamos desanimar não, atira gente, é para vocês atirarem, é para vocês ficarem brincando não, atira mesmo esses vagabundos aqui, vamos embora, olha quanta gente está atacando aqui, pensando que vai ter vida fácil aqui, olha E vamos lá E aí chegaram Sai, isso é porque eles vão te segurar aqui. Deixa os meus Slingas arrebentarem eles. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, volta pra cá, hein, Feliz. Tá falando o que aí, hein? Volta pra cá, que você não é de bater, não. É só de atirar pedra nos caras. Olha, eu já mexi ali com eles. Começou. Eles vieram. Corre, corre mais rápido do que eles. Vai, 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 vai. Não deixe eles passarem, não deixe eles passarem. Agora entra aqui, ó, entra aqui, pra não dar ruim. Isso. Contorna, contorna, contorna. Agora sai aqui, isso. Virou bonito. Caramba, olha que chacina, hein. Aproveita e dá a volta por trás dessa infantaria. Isso. Isso. Eles nem vão perceber o que que tá acontecendo. Eles nem vão perceber o que que tá acontecendo. Parents! Ai tênis Italias! Vamos juntos! Amor dizendo que... ... FALARITE! Italiano Cavalry! Italiano Sozman! FALARITE! 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 Que batalha, senhores! Que batalha! Consegui! Agora vou tirar minha cavalaria por aqui! FALARITE! FALARITE! Isso! Tirei eles daqui, né? Beleza! Trazer esses caras pra cá porque esse fronte aqui já foi pro espaço! Já não tem mais ninguém aqui pra lutar! Agora a cavalaria vai vir por fora da cidade! Porque aqui a gente tá trombando firme com eles! Eles não vão passar de jeito nenhum! E aqui a cavalaria já tá contornando por fora! E aqui eu vou pegar eles! Na verdade eu vou pegar eles por aqui! Porque aqui... A batalha está voltando em nosso favor! Serão esses cidadãos aqui que vão me ajudar! Esses dois vão vir pra cá! Quem não tem mais? Nosso larga seguiu do campo de luta! Isso é o aparelho de salão. Nossos lelos vão fugir do campo de luta! Nossos homens flutuam do campo de batalha! Isto é um desenho maluco. Nossos homens flutuam do campo de batalha! Isto é um desenho maluco. Nossos homens flutuam do campo de batalha! Nossos homens flutuam para você! Nós somos a melhor! Vamos dar esse exército direto para cá. É o exército do Furios Camilos que é o nosso faction leader. Já veio direto para cá também. Não tem acordo. Não tem acordo. É verdade essa. Não tem como ter acordo. E o negócio está tenso mesmo. Bem tenso. Bem, beleza. Aqui eu expulsei. Então eu posso vir a Nani conquistar Volt e vai me trair. Não tenho muita dúvida disso. Volt vai me trair. Consegui agora manter isso aqui. Derrubar esse carinha aqui e derrubar esse carinha aqui. Fora que a vitória em Volt vai me dar um bônus para poder respirar aliviado. Tô perdendo dinheiro, normal. Enquanto na campanha do Esparta que eu tô nadando em dinheiro, milionário, rico. Quase um bom Stark da vida aqui. Tô negativo, né? E essas são as campanhas da vida, né? E aqui eu tive uma oportunidade para o irmão mais novo, o Furios mais novo, lutar. E isso aqui eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, galera. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.